Foda casual de luxo, toxi confortável no estilo tchuchu E fala aí rapaziada, eu sou o Thi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir com vocês um pouco do esporte, porém hoje não vai ser no futebol de campo Hoje vai ser no futsal Eu fiz um vídeo recentemente reagindo a Portugal no futsal E a galera curtiu demais e pediram pra mim ver sobre o esporte e o Benfica no futsal E como eu não acompanho muito o futsal, mas eu sei que realmente são timassas assim Eu quero reagir com vocês pra gente ver um pouco mais sobre os clubes aqui junto, tá? Então lembrando galera, eu não sou de assistir futsal, eu não conheço muito de regras, coisas É o react tendo o primeiro contato com aquilo, sabe? Sobre alguma coisa Então é o meu primeiro contato, não espere aqui um vídeo informativo Ah, o cara que entende, não É um vídeo de uma pessoa leiga que não acompanha muito o futsal e que vai reagir a primeira vez com vocês O que pode ser legal porque às vezes eu me surpreendo por coisas simples, sabe? Porque eu não acompanho, então às vezes é uma coisa nova e eu me surpreendo por bobeira Então vamos ver, eu vou fazer o próximo vídeo reagindo ao time do Benfica também, tá? Então fiquem tranquilos a galera que torce pro Benfica Eu não sei se o Porto é muito forte no futsal, mas caso seja, eu comentei só pra mim fazer um outro vídeo também do Porto Mas a galera falou muito do esporte e do Benfica Então vamos lá, eu separei um vídeozinho aqui que é um vídeo recente É um highlight, né? Sobre a final da Champions League entre o Barcelona e o Sporting Então eu acho que é um bom vídeo pra mim ver, né? De melhores momentos porque é uma final de uma Champions League E que o Sporting foi campeão porque a Thumbnail já tá eles erguendo a taça Então... Mas antes não esquece de seguir no Instagram, ThiagoLanautix O Instagram vai estar na descrição, é muito importante vocês seguirem lá Eu consigo dar uma atenção melhor pra vocês lá, então seguem lá E outra, se você puder e quiser, vire membro aí do canal, botãozinho azul do lado de inscrever-se Por enquanto não tem nada de mais Porém eu vou tentar fazer um grupo mais pra frente Ou no WhatsApp, ou no Facebook, eu não sei na onde Mas pra galera que é membro, pra gente interagir, conversar Vai ter algumas coisas mais pra frente, tá? Podem ficar tranquilos Então bora começar, o link do vídeo vai estar na descrição É do próprio canal oficial do Sporting Por favor, Sporting, não bloqueia meu vídeo Por favor, tá? Aqui ó, eu tô com o manto de vocês, cara Por favor, não faz isso comigo não Galeria, pedem pro Sporting não bloquear meu vídeo Eu vou deixar minha tela pequenininha e o vídeo grande aí pra vocês, beleza? Acho que fica melhor Então vamos lá 3, 2, 1 e gol Final da Liga dos Campeões Ó, Cidade Croata Vamos ver Eu sei que o Barcelona é forte, não é? Nossa, começou na frente, hein? Gola lá, assim Ah, primeiro minuto Hum, quase Ó, o Guita, cara O Guita, se não me engano, era do Corinthians Goleiraço, mano Mano, eu gosto muito do Guita Mano, o Guita é monstro O Guita é monstro Mano, eu gosto Nossa, que saudade dele Se não me engano, era ele mesmo, o goleiro do Corinthians, mano Quase de novo Nossa, o goleirão do Barça é bom também Mano, o Futsal é... Eu acho Depois eu vou conversar Calma aí que eu vou conversar Ô, louco Então o Barcelona abriu 2x0 Abriu 2x0 Caraca, mano Onde é isso, véi? Ó, fizeram um gol, hein? Aí, 2x1 Zique Ó, os 2x2, hein? Foi um cruzamentozinho, né? Ficou de cabeça? Difícil Ai, quase, cara Nossa, que chute Vê, meu irmãozinho Ó Ó Ó o Zique Ó Ô, louco Falta Falta Caraca, o cara Segurou 3 ali Gol Nossa, que sorte Gol Caraca, véi Gol do Capitão Olha, véi Que sorte, mano Quase, hein? Meteu a cabeça lá Sanguita Mano, monstro Ó, ó a limpada do cara Uh, que sorte, cara Achei que o cara ia perder, véi É o goleiro linha, né? Ainda diminuíram Meu Deus do céu Olha, no último segundo No último segundo Caraca Segunda vez em... Segunda vez em... Segunda vez em 3 temporadas? De motivação De motivação, determinação E de alma Durante 40 minutos Caraca, mano Ô, tô me ligando aqui Pelo amor de Deus Acho que não atrapalha no vídeo não, né? Tô me ligando aqui Rapaziada Um negócio que eu falei no outro vídeo Que eu acho muito foda no futsal, mano É que é muito frenético Muito frenético Meu, deveu os melhores momentos do futebol de campo? Tem 5 lances ali De um jogo bom, ó Tem jogo aí que não tem nem lance direito, né? Mas de um jogo bom Tem uns 5 lances de perigo de gol Você fala Caraca, quase ali Passou perto Agora você vai ver o futsal A gente viu o vídeo de 3 minutos De melhores momentos 3 minutos só E tiveram uns 20 lances de gol 20 Tô chutando baixo ainda, hein? Porque o São Guita ali Salvou Muito ali a defesa, cara Nossa Se eu não me engano, galera É que assim Eu não acompanho muito o futsal Mas eu lembro do Guita Eu acho que Deixa eu olhar aqui Só pra confirmar Não falo Pra galera não me xingar Falar que tô falando besteira, tá? Mas eu tenho quase certeza Assim 99% de certeza Que o Guita jogou no Corinthians É Jogou no Corinthians de 2015 a 2018 É isso mesmo Cara O Guita é muito monstro no gol Esse vídeo é desse ano, né? Ganhou a Champions Então, cara Vocês, galerinha do Sporting Vocês têm um goleiraço no gol Eu acho que vocês têm certeza disso Vocês já sabem disso, né? Mas o Guita, mano Jogou muito no Corinthians É que assim Eu fico com aquela dúvida Pra mim não acabar falando besteira Mas eu já tinha quase certeza Que era o Guita mesmo O goleirão do Corinthians Que quando saiu Eu fiquei meio triste Mas Pô, o Sporting é gigante no futsal, né? O Sporting, o Benfica Então Foi pra algo melhor ali, né? Mas no Corinthians ele jogou muito, cara E Assim, eu acho muito óbvio O futsal por causa disso, cara É frenético demais, cara Um lance atrás do outro Eu acho que deve ser difícil Fazer gol de cabeça no futsal E teve um gol de cabeça ali Do Sporting, né? Não sei se é muito frequente Acontece, né? Porque Como o campo é pequenininho, né? É uma quadra É mais difícil, eu acho Mas, cara Muito bom Que jogaço, cara 4x3 com o Barcelona O Barcelona abriu 2x0 E o Sporting virou ali A final da Champions Esse jogo não é recente, tá, galera? De 5 meses atrás Mas Eu quis fazer esse vídeo aqui Pra gente reagir Ao Sporting Que eu achei esse vídeo Eu achei que esse vídeo seria legal Tá? Se vocês quiserem Eu tento acompanhar mais O futsal aqui no canal Aí vai depender de vocês Se o Sporting também Não bloquear meu vídeo Também, né, Sporting? Tamo junto, hein? Então não faça isso comigo Por favor Nossa, tá velho O headset Pelo que ele falou ali O narrador O Sporting é um time Português com mais competições europeias Eu acho que é Pelo que ele falou ali Eu não sei Mas ganharam duas competições europeias Não sei se foi duas Champions Deve ter sido duas Champions, né? Mas, cara Que jogaço, mano Parabéns Então comenta aí, rapaziada Se vocês curtiram essa ideia De eu tentar trazer mais futsal no canal Comenta aí Interagem Se tiver um bom feedback Eu tento trazer mais O próximo vídeo Eu vou tentar fazer do Benfica, tá? Também se tiver um feedback bom Eu tento fazer mais Tento acompanhar mais esses clubes Se vocês curtiram Claro a ideia Vai depender de vocês Eu tento acompanhar mais Trazer mais vídeos frequentes De futsal Que eu acho que vai ser da hora, cara Eu acho que é um esporte muito foda Mano, eu joguei muito, né? Futsal quando eu jogava na escola Acho que todo mundo que estuda na escola Joga futsal Então Eu acho muito da hora Esse futebol Só que na quadra Então é isso, então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal Se não for inscrito Como eu falei Se você puder quiser Vire membro do canal E também me segue no Instagram Que tá na descrição Tiago Lanoel Tix aí Que é muito importante, beleza? Até isso, então Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like E fui Beijo